Desta vez, até os republicanos condenaram as declarações racistas do presidente norte-americano Donald Trump, acostumado a vomitar impropérios em sua conta pessoal no Twitter. O presidente Trump parece ter ido além, muito além, dos próprios padrões de ofensa, que, aliás, já são padrões muito baixos. No domingo, o presidente americano dirigiu insultos racistas contra um grupo de congressistas, mulheres americanas, filhas de imigrantes. Trump sugeriu que elas voltassem para os lugares mais corruptos, ineptos e infestados de crimes de onde saíram. As congressistas alvos desse ataque do domingo são todas nascidas nos Estados Unidos, são todas cidadãs americanas, mas os pais delas migraram de países em guerra ou de países em conflitos territoriais, étnicos, religiosos, como, por exemplo, a Palestina e a Somália. As outras congressistas são uma afrodescendente, uma americana afrodescendente, e outra americana também, filha de porto-riquenos. Partidários de Trump, republicanos como ele, os senadores Tim Scott, Susan Collins e Mitt Romney, condenaram os ataques de Trump, classificando as mensagens do republicano de ofensivas, destrutivas e degradantes. O democrata Joe Biden, que é pré-candidato à Casa Branca, disse que em toda a história dos Estados Unidos, nenhum presidente, nenhum chefe de Estado foi tão abertamente racista quanto Donald Trump. O mundo civilizado também reagiu mal, muito mal, aos ataques racistas do presidente americano. A premier britânica Theresa May, ela falou que as declarações são inaceitáveis. No Canadá e na Nova Zelândia, os primeiros ministros Justin Trudeau e Jacinta Arden também repudiaram as palavras do líder americano. Os insultos racistas do domingo, de Donald Trump, eles motivaram a aprovação de uma moção de repúdio pelo Congresso. Claro que essa declaração de repúdio, ela é simbólica, mas ela deu início também, foi o pontapé para providências mais enfáticas. Nesta terça-feira, o deputado Al Green, deputado democrata Al Green, entrou com o pedido de impeachment contra Donald Trump. Só que os analistas políticos, eles são céticos quanto ao efeito prático dessa medida, já que, para perder o cargo de presidente da república, Trump deveria perder também, aliás, primeiramente, a votação no Senado, que é majoritariamente republicana. O fato é que Donald Trump é um reincidente inveterado em discursos de ódio. O líder não esconde o que ele pensa sobre negros, mulheres, imigrantes. Em 2016, Trump chamou os mexicanos, imigrantes mexicanos, de estupradores. Nesse mesmo ano, 2016, Trump disse que americanos de origem árabe, que eles deveriam ser rastreados pelo governo, e que as mesquitas, onde eles fazem as orações, deveriam ser vigiadas para prevenir ataques terroristas. Trump falou também que os 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem hoje nos Estados Unidos, deveriam ser deportados sumariamente. E, ao ressuscitar esse discurso ultraconservador, segregacionista e xenofóbico, Trump dá voz e dá vez a grupos extremistas de direita, que vem ganhando corpo em países do Ocidente. Somente nos últimos anos, ataques terroristas reivindicados por auto-intitulados supremacistas brancos e neofascistas, deixar um rastro de sangue de violência na Nova Zelândia, no Canadá, na Noruega e por todos os Estados Unidos. São mobos solitários ou pequenos grupos que se comunicam pelas redes sociais, compartilhando esses ideais antiglobalistas, feministas, racistas, xenofóbicos. E eles também trocam estratégias de massacres de populações minoritárias ou populações mais vulneráveis. Mas quando o líder da nação mais importante na geopolítica mundial vocifera discursos de intolerância, de divisão racial e de ódio, é um sinal muito preocupante. Pelo pouco de cultura que deveria ostentar, Trump sabe que a América, toda ela, é fruto de uma grande corrente migratória e fruto também da miscigenação. Os primeiros brancos a pôr os pés no novo mundo não eram americanos, não. Eram europeus, fugindo da fome, fugindo da pobreza, fugindo da perseguição religiosa. Eram todos imigrantes. Negros, brancos, asiáticos, árabes, latinos, índios. A América é isso. É uma colcha de retalhos, de etnias, de credos, de cores. E só deu certo até agora porque abriu braços e abriu fronteiras para toda a gente, de todo lugar. Boa noite, Brasil.